Música Que las placas se parecen crudas Como artistas no es un ritmo Pero bailar queda apagador Y como artistas no es un ritmo Banda de aire fuerte Eso parece volar Que la lluvia no se va a mudar Que es una negada que me hace pensar Que a mi es un universo nunca va a llegar Música Que las placas se parecen crudas Como artistas no es un ritmo Pero bailar queda apagador Como artistas no es un ritmo Música 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 E eu não a ver com a luz do sol Como um potinho eu vou a casa E aí na hora da tela eu vou libertar Como um potinho eu vou sufrir Como um potinho eu vou Que não há um potinho eu vou Eu vou. E aí na hora da tela eu vou 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 E o universo nunca vai chegar Ami o foco, o que o amor é sufrido Pero é a queda para o amor Ami o foco, o que o amor é sufrido Ami o foco, o que o amor é sufrido Ami o foco, o que o amor é sufrido